Está presa a responsável por um dos laudos que atestaram a ausência de HIV em órgãos doados e transplantados no Rio de Janeiro. Da capital fluminense, ao vivo, a repórter Diana Rogers atualiza as informações. Bom dia, Diana. Bom dia pra você também, Ostaque. Bom dia pros ouvintes. Pois é, Ostaque é técnica do laboratório suspeita de ter assinado um dos laudos de órgãos infectados com HIV, utilizando o registro de uma biomédica que nem atua mais na área. Ela se entregou nesta terça-feira à Polícia Civil, Jaqueline Iris Bacelard de Assis. Chegou à Delegacia do Consumidor, que fica na Zona Norte do Rio, ao lado de dois advogados, e ela preferiu não conversar com a imprensa. Jaqueline estava foragida desde a última segunda-feira, quando o mandado de prisão foi expedido contra ela e também contra outros envolvidos nesse caso. Jaqueline, ela trabalhava como auxiliar administrativa no laboratório PCS Saleme, que é o laboratório suspeito de emitir exames falsos de HIV em órgãos transplantados no Rio de Janeiro. E Jaqueline está sendo investigada justamente por ter assinado um dos laudos, atestando que um dos doadores que tinha HIV não tinha o HIV. No entanto, o número do registro do Conselho Regional de Biomedicina, que consta nesse laudo assinado por Jaqueline, ele pertence a outra pessoa, a biomédica Júlia Moraes de Oliveira, que disse que nem exerce mais a profissão. Jaqueline, ela chegou a dizer antes de ser presa que não é biomédica e que essa assinatura dela foi armazenada no sistema do laboratório e usada indevidamente. No entanto, o laboratório PCS Saleme disse que Jaqueline apresentou sim um diploma de biomédica emitido pela Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera. Esse documento teria sido entregue em agosto deste ano, que foi o momento da contratação da Jaqueline. Apesar disso, a universidade não reconheceu o diploma, que é datado do dia 26 de abril de 2022. A clínica, inclusive, enviou à imprensa um print de uma conversa com Jaqueline, em que ela teria enviado esse diploma de biomédica. Jaqueline, ela é inscrita, na verdade, no Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro como técnica de patologia clínica. Ou seja, ela não tem essa formação de biomédica, o que seria necessário para assinar laudos, uma formação superior. A defesa dela não se pronunciou sobre esse assunto. A gente lembra o caso seis pacientes transplantados que não tinham HIV, testaram positivo para o HIV após receberem os órgãos infectados. O caso está sendo investigado pelo Ministério Público, Polícia Federal e também pela Polícia Civil. Até o momento, três pessoas foram presas por envolvimento nesse caso.